Olá, sejam bem-vindos à Tipo do Cachemira, de segunda-feira, dia 6 de janeiro. Ontem bateu mais uma Tipo e com uma odd bem gorda, foi a aposta a favor do Futebol Clube Porto, a uma odd de 2 e 30, nada mal para uma Tipo Free. Hoje estamos na Série A de Itália, são os jogos de destaque para o dia de hoje, segunda-feira, há uma jornada completa e nós vamos apostar no jogo, ou sugerir aposta, no jogo Juventus contra o Cagliari. É a equipa de Ronaldo, o jogador que vem pessoalmente dado mais dinheiro a ganhar, contra o Cagliari, que se tornou a minha equipa fetiche desta série italiana e que tem feito bons resultados. O meu prognóstico para o jogo de hoje é que ambas as equipas marcam, e já vamos à razão, mas dizer que o pagamento desta Tipo, neste mercado, está muito boa. a TripBet, que é a casa de apostas, parcerá desta rúbrica, caso ainda não estejas inscrito, já sabes, poderás fazê-lo através do link que está na descrição, e eles estão a pagar qualquer coisa como 1,91€ por esta Tipo. Aqui está o mercado, ambas as equipas marcam 1,91€. A 1,90€ peço desculpa, já deixou aqui um ticket desde a última vez que vi. e parece-me uma odd com bastante valor. E há uma justificação para que esta odd de valor esteja assim. É que, visto, e vamos ver, o confronto entre as duas equipas, o que diz o confronto, aqui os dados do confronto entre as duas equipas, é que, nos últimos 5 jogos, só num deles é que o Carriari conseguiu marcar a Juventus. Mas eu vou ver isto de outra maneira. Estou a ver que, nos últimos 5 jogos totais, a Juventus só não sofreu contra o Leverkusen, para a Liga de Champions. Já o Carriari, nos últimos 10 jogos, podemos abranger 10 jogos, a única vez que não houve ambas as equipas marcam foi contra o Atalanta, quando jogou contra o Atalanta fora de portas, em que venceu por duas balas a zero. Portanto, eles marcaram, mas não sofreram. Portanto, visto bem as coisas, o Carriari é uma equipa que sofre e marca com muita facilidade. Podemos também questionar se a Juventus, por jogar em casa, é uma equipa que sofre poucos golos. Não é esse o caso. Nos últimos 5 jogos, a Juventus só não sofreu golos contra o Atletico Madrid, para a Liga dos Campeões, e contra o Asseemilen para a Série A italiana, num jogo muito disputado. Já nos últimos 3 jogos em casa, a Juventus sofreu sempre contra a Lásia, até perdeu para a supertaça de Itália. Também sofreu contra a Odinese e contra o Sassolo, quando empatou a duas balas. Vamos alargar isto a 10 jogos, e voltamos a ver que eles só não sofreram, novamente contra o Leverkusen, para a Liga dos Campeões, e também para a Série A, quando jogaram contra o SESPAL. Portanto, visto aqui este histórico de resultados, tanto das Juventus como do Carriari, parece-me que este tipo de ambas equipas marcam, parece-me ter muito valor. Tudo dito sobre o tipo do Cachemira de hoje, ambas equipas marcam na Juventus Carriari, e nós voltamos amanhã para mais uma tipo do Cachemira. Até lá. Um abraço. Boas apostas.